Bom dia Mano o moleque é feio Tem alguma coisa errada Não é possível não E ai vocês estão suave mesmo Mano aqui na minha cidade ta frio E eu achava que ia ta calor Eu não trouxe nenhuma roupa de frio O Jason lançou uma musica com a Ariana Se você ainda não escutou Taca stream nas lendas Que fofo que você ta Olha aqui pra mim Chutou o dedo Vai um chazinho horrível ai Ai gente só pra quem entende Essa parede aqui Eu vou considerar que é muito fã Das antigas Essa parede tem história No caso eu ficava desse lado de cá Eu gostava desse lado de cá E os vídeos aconteciam Ai gente quem puder vai no meu último post Acabei de fazer um post Pra relembrar os velhos tempos Então vai lá Comenta bastante Estão citando meu nome ali E a minha presença Estou aqui com meu computador Estou estudando mais um pouco do FL Studio Aprendendo a mexer com produção musical Não está nada perfeito Mas estou treinando Também estou estudando outras coisas aqui Estou vendo vídeo Sobre uma outra forma de mercado Tentando estudar um pouco E estou curtindo bastante Então se rolar legal pra mim Eu vou começar a passar pra vocês também Transcrição e Legendas Pedro Negri